Deixa eu voltar com a Larissa Dourado agora, porque ela está desde a madrugada acompanhando um incêndio num prédio residencial no Setor Bueno. Todo o prédio foi evacuado e há pouco a Larissa mostrou que o capitão do Corpo de Bombeiros fez uma reunião. E tô vendo o pessoal entrando aí no prédio agora, Larissa. Foi autorizada a entrada novamente? Foi sim, Marcelo. Eles podem entrar e ir até os seus apartamentos, mas não podem fazer o uso da energia elétrica. Enquanto isso, o padrão de energia está desligado, porque agora eles vão aguardar uma revisão elétrica de uma empresa que vai ser contratada pelo condomínio para que possa verificar, fazer um laudo e atestar que não existe nenhum perigo para nenhum dos moradores e também prestadores de serviço. E aí nós vamos conversar ao vivo agora com o Sr. Raimundo, que estava trabalhando aqui na madrugada e foi um dos heróis aí que ajudou a salvar a vida de todo mundo. Sr. Raimundo, bom dia para o senhor. Conta para a gente como é que foi a situação, por volta de que horas que o senhor escutou aí um barulho ou alguém pediu socorro? Bom, foi por volta aí de quatro, caminhando para cinco horas. Eu estava aqui embaixo, próximo aí à recepção e escutei um barulho como se fosse uma latinha caindo de cima do prédio, mas do outro lado, né? Aí eu imediatamente fiz uma ronda, verifiquei, olhei para cima e avistei só duas luzes acesas. Como eu não vi nada, voltei, também não tinha cheiro de fumaça, de queimado, de nada, continuei fazendo meu trabalho. De repente, ouvi um grito, né? Eu subi e no momento constatei que estava pegando fogo num princípio de incêndio no segundo andar, né? Imediatamente corri, peguei o extintor ideal, combati o incêndio, o princípio de incêndio e fui combatendo os focos de incêndio que estava subindo nas caixinhas da internet. E no momento também já vinha recolhendo as pessoas que estavam vindo, principalmente os idosos, socorrendo os idosos, né? Ajudando a descer e orientando as pessoas a sair do prédio, né? E alcomando as pessoas para não entrar em pânico, né? Porque a situação estava controlada já. E aí eu estava até conversando aqui com o Sr. Raimundo, perguntando a respeito para ele aí dessa experiência que ele teve, dessa resposta rápida, né, Marcelo? Que isso ajudou a evitar um problema até a chegada do corpo de bombeiros. Inclusive, pedi para o Sérgio mostrar que ele está todo sujo por causa do extintor que foi utilizado. A camiseta que também tem manchas aqui pretas, né? Devido a essa questão do princípio de incêndio. Foi um herói aqui, junto com o subsíndico também, que foi já chamando, ligando para o corpo de bombeiros, ajudando também a tirar os moradores. E ele estava me contando, né, que o Sr. fez cursos, né? E isso ajudou o Sr. a escolher o extintor correto, porque poderia também piorar a situação se não tivesse usado de uma forma correta, né? Exatamente. É, porque num local onde está acontecendo o incêndio, tem que saber se está vindo, se é de uma área que vem de energia ou não. Porque para você utilizar o extintor correto, né? E nesse aí, eu usei aí o pó químico aí, que veio combater o incêndio na hora certa aí. Esse princípio de incêndio, é... e foi respondido com muita clareza aí. Tá certo, Sr. Raimundo. Marcelo? Ô, Larissa, Sr. Raimundo, ele trabalha no prédio, não é morador. E eu gostaria que você perguntasse para ele sobre a reação das pessoas, né? Muitas entraram em desespero no momento da evacuação? Sim, ele é porteiro aqui durante a noite. E o Marcelo quer saber do senhor se os moradores ficaram em pânico. Qual foi a reação dos moradores? Olha, no princípio, no início, os moradores começaram a entrar em pânico, né? Mas eu, pedindo para eles que estava tudo sob controle, já estava apagando, conseguindo apagando os focos de incêndio, né? E pedi para eles manter a calma e se retirar, descer do prédio, descer aqui para a portaria, né? Exatamente aqui na rua. Houve o princípio, mas foi controlado, foi acalmado, deu tudo certo. Todo mundo saiu em segurança. Insegurança do prédio e... Parabéns para o senhor, então, para todo mundo que ajudou o Corpo de Bombeiros. Obrigado por conversar com a gente ao vivo. Sim, eu consegui orientar o Corpo de Bombeiros, onde está acontecendo, né? É com você, Marcelo. Tá certo, obrigado. Obrigado também ao porteiro, né? Ser herói aí, o senhor Raimundo, que ajudou a salvar esses moradores e a controlar até a chegada do Corpo de Bombeiros. Valeu, Larissa. Daqui a pouquinho você volta, então, com mais notícias para a gente, direto aí do setor Bueno.